Eu vim para o Rio de Janeiro dentro de um programa de formação de pessoas para a Universidade Federal de Santa Catarina. Havia uma ligação muito forte entre o pessoal dessa universidade e o Museu Nacional por conta da presença do Castro Faria em Santa Catarina como arqueólogo. A pesquisa que ele fez lá foi uma grande escavação arqueológica em Laguna. Então ele era um dos adeptos dos quatro campos boasianos. E por isso mesmo incentivou o dono da cadeira de antropologia. Não havia ciências sociais, mas havia história e a cadeira de antropologia estava na história. Incentivou Oswaldo Rodrigues Cabral que enviassem alunos para o museu fazer estágio. Antes de me enviaram outros, inclusive o Silvio Coelho dos Santos, que foi presidente da ABA. E eu vim dentro dessa perspectiva. No ano de 64, em 67, eu acho que foi isso. Então o que aconteceu foi isso. Eu fui a terceira ou quarta pessoa que veio para o museu para essa finalidade. E aí vocês podem não acreditar, mas não foi exatamente para a antropologia social ou etnologia, mas sempre antropologia biológica, que dentro dessa perspectiva dos quatro campos lá não havia. Então vim parar justamente no setor onde estava o tal militar. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então isso mostra um pouco uma preocupação com a instalação da antropologia dentro da universidade em lugares como Santa Catarina, que tiveram uma universidade mais tardia. E eu vim para isso. E dentro dessa chegada aqui, eu fiquei alguns anos vinculada à antropologia biológica. E dentro disso, eu acabei indo em algum momento, enfim, não me lembro agora exatamente o ano, acho que foi em 69, eu fui assumir um cargo de professor no que hoje é o ERD. Na época, a Universidade do Estado da Guanabara, funcionando na Doclobo, na Tijuca, enfim, dando aula a partir da tutela, digamos assim, da Marília Alvim, que era antropologia biológica, que também trabalhava no Museu Nacional, e que tinha assumido a cadeira que tinha sido da Heloísa Alberto Torres, dentro dessa universidade. Então eu tenho uma passagem de três anos como professor, professora de graduação na UERG. E eu depois falo sobre isso também, porque tem a ver com as inferências da ditadura dentro do ensino de graduação. Então esse é o panorama pelo qual eu cheguei. Mas dentro das tensões que se seguiram, principalmente em 68, a minha situação dentro do setor de antropologia biológica no nosso departamento ficou meio complicada, em parte em função da entrada em cena do Denizar. Já foi dito o nome dele, não adianta querer esconder. Ele tem, eu esqueci, eu ia trazer os dois boletins do Museu Nacional, onde ele publica junto com a Marília, com a Marília Alvim. Ele fazia pesquisa, todos os efeitos, pelo menos o nome dele aparece em alguns artigos dela, como segundo autor. E com isso, enfim, eu continuei dentro do setor, mas já numa situação de aluna do programa, onde eu entrei junto, na terceira turma, junto com o Gilberto Velho e a Ivone Magui, e como eu disse ainda há pouco, hoje de manhã, mais três cearenses recrutados pelo Roberto Cardoso. Eu não ia falar do Roberto Cardoso, mas é inevitável, não tem jeito. Eu entrei para o programa por causa do Roberto Cardoso, que, enfim, eu já era contratada no departamento como auxiliar de ensino, e a situação do auxiliar de ensino na época, para vocês terem uma ideia de como é que funcionava a universidade, tinha que estar vinculado a um professor titular, ou alguém responsável pela disciplina. E a minha titular era a pessoa da antropologia biológica. Como havia uma tensão, em função, inclusive, da presença do... Não sei se ele era general na época ou não, do Major. O Major já tinha saído, ele estava na reserva, pelo que eu lembro. Exatamente. Exato. Então, o Roberto Cardoso me chamou um dia e disse, olha, você devia desistir dessa porcaria, dessa antropologia biológica. Eles tinham uma tensão muito forte também, entre eles, não se dava lá muito bem, quem passou aquele tempo aqui sabe do que eu estou falando. E, enfim, me aconselhou a entrar para o programa, para fazer um mestrado em antropologia social, e foi isso que eu fiz nessa terceira turma, no segundo semestre de 1969. A minha pesquisa, propriamente, dentro desse período, o auge da ditadura que foi o governo Médici, a minha pesquisa não foi muito afetada por isso, que era uma pesquisa individual, para fazer uma dissertação de mestrado, e com camponeses calminhos, comportadíssimos, pequenos proprietários rurais, que ainda não estavam engajados em nenhum movimento social, depois isso seriam, por conta do MST, mas, pelo menos, no fim dos anos 60, início dos anos 70, não era esse o caso. Então, era uma pesquisa relativamente tranquila, não tinha nenhum problema, como o encontrado pelo Moacir, enfim, pelo pessoal que trabalhou no Nordeste, na Amazônia, que era uma outra situação. Então, eu pude fazer a pesquisa com toda tranquilidade, sem muito problema. E, com isso, eu defendia a dissertação de mestrado, e depois acabei fazendo doutorado, por outras razões, na USP, que não havia aqui, não havia no museu ainda, e eu desisti de esperar a coisa que, por exemplo, o meu colega aqui fez, preferiu fazer aqui. Mas, enfim, havia essa tensão, de, enfim, pelo menos, a presença desse militar. Mas, junto com isso, também havia colegas que não eram do nosso setor, não eram da antropologia social, mas que transitavam pelo departamento, e que eram professores do departamento, que eram duro. A gente sabia, a Eluísa Fenelão sempre dizia, fulana, não fale nada perto, porque ela vai contar para poder analisar. Um pouco isso. Então, tinha que se tomar um certo cuidado com o que dizer, na frente de algumas pessoas, não vou citar nomes, evidentemente, mas havia essa tensão, exatamente, e, em particular, nesse período de maior repressão. Isso depois foi se atenuando. Então, essa minha trajetória de passagem pela antropologia biológica, onde eu fiquei trabalhando, inclusive, quando já estava no programa, e, enfim, havia a tensão entre as pessoas de um setor e outro, particularmente, entre a Marília Alvim, que era chefe do departamento, então, tinha certo poder. E, com isso, com o tempo, eu consegui sair do setor e passar para a antropologia social e fazer a pesquisa com mais calma. Mas eu fiquei, durante dois anos, acompanhando uma pesquisa feita de antropologia física, essa, assim, medindo gente em Barra de Garatiba, fazendo um estudo sobre morfologia, com aqueles grupos pescadores daquela região. Era feito junto com Marília Júlia Poucher, que você deve ter conhecido. Mãe da Margarida Moura, foi aluna do Moacir, foi orientando do Moacir. Então, é uma situação um pouco diferente de inserção no programa, que, na verdade, só vai acontecer, pelo menos no meu caso, eu acho que foi em 1977, quando o Otávio me convidou para dar um curso com ele de sociedades camponesas. Então, foi a minha entrada no programa, se deu nesse período, eu já tinha defendido a tese de doutorado na USP, que era uma tese que não tinha muito a ver com campesinato, mas tinha a pesquisa anterior de mestrado que tinha. Então, era uma área que eu conhecia bem. E aí, de novo, Roberto Cardoso Oliveira, quem eu, enfim, eu aprendi campesinado, porque ele deu um curso de sociedades camponesas no programa, num dado momento, que eu fiz. Então, o Cardoso tinha essa ambivalência, essa coisa minha, era índio, mas também não era só índio. E ele deu um curso de sociedades camponesas, eu me lembro que ano foi, que eu organizei. Foi em 1970, exatamente. Então, enfim, ele levava a sério essa característica de professor, basicamente. Então, eu acho que de trajetória, não vou falar mais, não vou tomar o tempo em vocês, mas, de fato, enfim, eu tenho dois assuntos que eu acho que têm interesse nesse tipo de depoimento, por estar relacionado ao que é uma ditadura. E um pouco o que me faz falar sobre o primeiro assunto, que é, enfim, a questão do nacionalismo e da imigração, tem a ver com a minha própria pesquisa e com o que eu estou fazendo hoje, que é lidar com essa questão da política imigratória, que está dando maior confusão aí nesses últimos 10 ou 20 anos, porque nós estamos já no quinto projeto de lei, jogado à discussão pela, entre aspas, sociedade civil, e nada de se mudar à lei que foi promulgada durante a ditadura militar. Eu estou me referindo a isso, porque é o primeiro assunto que eu vou falar, depois eu vou citar o outro que tem a ver com o ensino. Essa situação, digamos assim, tem a ver com a dificuldade de lidar com o estrangeiro, e isso tem a ver também com o nacionalismo. Mas, realmente, ressaltar isso, porque o que a gente, às vezes, não olha é o que sobrou da ditadura até hoje. E essa é uma das coisas, e com uma dificuldade enorme de resolver o problema e o impasse. Cada projeto que vem é pior que o anterior, agora nós estamos no quinto, está se discutindo uma coisa chamada comigrar, e nada da coisa sair ou chegar no Congresso para votação. Então, isso aí, eu estou levantando a questão exatamente para mostrar como é que, às vezes, as coisas sobram, como é que permanecem os resquícios autoritários de uma legislação pautada pela segurança nacional. A gente sabe que essa é uma expressão, ninguém, aliás, fez uma referência muito direta a isso. Mas segurança nacional é a palavra-chave ao longo desse tempo todo. E ela aparece em outras situações, particularmente nessa da imigração, mas, obviamente, também segurança nacional tinha a ver com a perseguição política exercida sobre um monte de gente. E que também acontece, a gente tem isso muito mais atrás, com uma outra ditadura violenta que matou e prendeu, que foi a ditadura Vargas. E por isso que eu peguei esse dado, essa coisa da imigração. Porque, apenas para citar uma pessoa que já foi várias vezes citada aqui hoje de manhã, o Manuel D'Aggis Jr., ele publicou em 64, justamente, um livro sobre esse assunto. No final deste livro, ele justamente fala da sua preocupação em relação a uma legislação excessivamente dura, em relação aos estrangeiros, mesmo aqueles que já eram naturalizados no Brasil. Então, ele pede que... Isso deve ter sido escrito antes do golpe, evidentemente, foi publicado depois do golpe, mas o livro deve ter ido ao prelo antes. Ele pede, justamente, que se mude a legislação anterior, que era uma herança do Estado Novo. Ou seja, ainda estava em vigor a lei de estrangeiros promulgada em setembro de 1945, no estertor do Estado Novo. Ou seja, saiu-se de uma ditadura para alguma coisa mais democrática, e carregando... Exatamente. E a Lei da Segurança Nacional, que é uma invenção da Revolução de 30, essa é uma expressão que aparece nesse período, e que chega a 64 com um colega nosso, uma pessoa que foi presidente da ABBA, enfim. Depois vou falar de novo nele, quando eu falar do ensino. Então, o Dieg já pedindo para mudar. E o que a gente tem hoje, quer dizer, enfim, é discutir, o que a gente está fazendo hoje, é discutir uma mudança de lei que não deslancha. Que começou com o Fernando Henrique Cardoso na presidência, que se arrasta ao longo desses 12 anos do PT e não se resolve. Não se resolve. E dentro dessa conjuntura, tem uma coisa que, talvez vocês não saibam ou não lembram, dentro dessa questão do nacionalismo, e principalmente de imigração, que é, enfim, nos anos 90, no final dos anos 90, começou a se discutir uma coisa chamada PEC dos apátridas. Não sei se vocês lembram disso. O que eram esses apátridas? eram os filhos dos exilados que o Estado totalitário da ditadura impediu que fossem reconhecidos como brasileiros. Como a maioria das pessoas que tiveram esses filhos no exterior, tiveram os filhos no exterior e não puderam registrar os filhos na embaixada, então eles ficaram nessa situação ambígua de não ter nacionalidade nenhuma. Por isso o termo apátrida. O PEC dos apátridas começou a ser discutido no meio da década de 90 como um erro que passou na revisão constitucional e, no entanto, levou 10 anos para que eles resolvessem o problema. Ou seja, só em 2005, 2004, é que realmente isso foi anulado. E o que foi anulado? A impossibilidade de registrar filhos no exterior nas embaixadas, que o governo ditatorial proibiu exatamente para atrapalhar a vida dos exilados. Então, essa é uma situação interessante porque mostra um pouco como é que a segurança nacional tomada no seu extremo ela produz esse tipo de coisa. Ou seja, um monte de pessoas que ficaram sem passaporte, sem possibilidade de entrar no país durante muito tempo. Esse é apenas um exemplo, eu não vou me alongar com isso, mas, de fato, isso mostra um pouco como essa questão da segurança nacional quando afeta milhares de pessoas, como é que isso é complicado e, principalmente, a dificuldade de resolver dentro de uma perspectiva nacionalista aquilo que é o estrangeiro no país, ou seja, o imigrante. O que a gente tem é que só com as atuais dificuldades nos últimos anos dos emigrantes brasileiros lá fora é que, em nome da reciprocidade, está se tentando, de alguma maneira, resolver esse problema. Então, a discussão toda desses projetos de lei tem a ver com isso. como os que chegam são sempre piores e como todos eles fazem questão de misturar num mesmo decreto interesses nacionais e direitos humanos, a coisa complica. E é isso que nós temos visto ao longo dessa discussão. Então, os resquícios desse nacionalismo espúrio, de uma ditadura que continua persistindo até hoje. Bom, esse é um ponto apenas que eu queria ressaltar, mostrando um pouco essa questão da continuidade de certos processos que a gente não consegue superar. E essa questão dos estrangeiros geralmente é sempre algo muito complicado. Bom, o outro assunto que eu gostaria de levantar, que não foi levantado por ninguém, é o problema dos brasileiros. Mas, antes dos problemas brasileiros, eu vou falar da experiência na UERJ. Então, o que acontece? Eu fui dar aula na UERJ logo depois do AI-5, ou seja, no ano seguinte. E aí, a dificuldade que a gente tinha de driblar os olheiros. O que nós tínhamos no incílio de graduação, e olha como eu dava aula num curso noturno, para alunos de licenciatura. E, com isso, a gente conseguia identificar as pessoas. Porque eles mudavam, inclusive, não vinha sempre o mesmo. Então, vocês imaginam o esforço que é você dar uma aula de graduação driblando a pessoa que estava lá para vigiar o professor. Para ver se a gente não falava em Marx e Lenin, principalmente. Ou seja, para identificar os comunistas. para ser mais exato. Então, isso realmente foi uma experiência horrorosa. A gente tinha que o tempo todo estar contornando uma situação complicada. Deve ter acontecido lá com você também. Mas, eles fingiam que eram alunos. Pior é isso. Achavam que a gente não identificava. Era espião. Só que o jeito de vestir, a maneira de jogar o corpo, a maneira de falar, você identificava. Todo mundo sabia quem era quem era. Eu ficava tão nervosa que eu pegava a cadeira e falava com os alunos. Eu sei o que, eu sei o que, eu sei o que. Ela guardava a cadeira. Aí, eu sei o que, eu sei o que, eu sei o que. Aí, ela falou assim, deixa o senhor, ela carrega o cabelo o tempo todo. Por favor, deixa a cadeira. Mas, não é um homem, não. Mas, é, você estava olhando para o espiritismo. Entendeu? Então, essa é uma dificuldade para, enfim, para, é, exato. Não, os nossos não tinham de farda, não. Era a paisana. Pois é. Então, esse tipo de coisa foi bastante frequente, principalmente nesse período que eu estava dando aula na UERJ, e que tem a ver com o auge da repressão ditatorial, que foi o governo Médici, o pós AI-5. E, realmente, era difícil, porque até para falar de evolucionismo social, a gente tinha que driblar. Tinha que driblar, evitar o Engels, enfim, o Marx, e outros autores suspeitos, digamos assim. Eu lembro muito bem, para quem não vivenciou esse período, para vocês terem uma ideia do grau de desconhecimento, e, enfim, de que qualquer coisa podia se transformar em subversão, enfim, teve o famoso caso da prisão do Sófocles. Enfim, estava levando uma peça de autor grego da antiguidade no teatro, e chegou o pessoal do DOPS querendo prender o autor da peça, porque era uma peça subversiva. Então, isso foi uma coisa comum. Então, as famosas, eu frequentava muito o cinema para o Sanduque, vocês também, cada vez que tinha um lançamento de um filme suspeito, era aquela confusão, todo mundo queria ir lá assistir, porque sabia que, durante a sessão, ou logo no dia seguinte, ia aparecer a polícia e fechar o cinema. Então, esse tipo de coisa foi muito comum nesse período. Enfim, e chegou à universidade, de alguma forma, através desses caras que realmente ficavam vigiando o que você estava dizendo dentro da universidade, e qualquer coisa que você dissesse podia ser interpretada como subversão. Ou você podia ter uma acusação de ser comunista. E aí a gente chega num outro aspecto do nacionalismo, que eu acho que eu faço questão de enfatizar isso, porque, se por um lado, enfim, eles incentivaram a pós-graduação em nome do desenvolvimentismo, acho que teve um pouco a ver com isso, inclusive o fato de não interferir tanto nos cursos de pós-graduação, mas de ir aos cursos de graduação, no caso dessa perspectiva nacionalista, teve a coisa dos problemas brasileiros. O que nós temos aí? Enfim, eu tenho duas experiências com relação a isso. A primeira delas é dentro do próprio programa. Dentro do próprio programa, lembrem-se que o Diegues, mais uma vez o Diegues, chegou um momento a ser o coordenador desse curso, mas eram palestras que aqui dentro a gente conseguia driblar. Ou seja, chamar gente mais interessante. Mesmo assim, tinha que ver de vez em quando alguém que não era. Mas era uma típica doutrinação, o objetivo mais imediato disso, e também havia na graduação, o objetivo mais imediato disso era uma educação para o patriotismo, nitidamente. Era moral e civismo, mas era a coisa de inculcar patriotismo, tinha a ver com essa ideia mais geral. E esse curso também existia na graduação. E quem dava na graduação era a gente do exército. Muito militar aposentado virou professor de problema brasileiro nas universidades. Depois, quando extinguiram, essa cadeira só foi extinta depois da... Foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Aí extinguiram de vez essa cadeira na graduação. Mas durante o período mais... Enfim, durante todo o período detatorial, ela foi dada nas duas coisas, inclusive na pós-graduação. E aqui, enfim, nós tivemos que fazer. Eu, como aluna de mestrado, você possivelmente também, a gente tinha que fazer. Aí o Diego dormia lá na... Pois é, exatamente. Saía, você dava uma tapeada. Mas, além disso, quer dizer, havia também, em relação ao museu, uma relação estimulada, até... Que era com o salazarismo. Com o salazarismo. E aí, aquela história, vinha aqueles senhores portugueses, aqueles antropólogos portugueses, historiadores portugueses, da palestra aqui. Também tínhamos que ouvir bobagens ditas sobre a África. Ah, eu esqueci os nomes agora. Nem anotei isso. Mas eu só lembro de uma das palestras, que era um senhor já bastante avançado em idade, que falava sobre os bosquímanos, sobre os africanos, e disse uma besteira tremenda. E o Afrânio Garcia teve um acesso de riso dentro do riso, que contagiou todo mundo. Então, ficou uma situação muito difícil, porque era uma coisa da direção do museu, não era nem do programa, era uma coisa da direção do museu, que vinha da universidade, porque também havia aquelas autoridades universitárias que eram coniventes com a ditadura, então, apoiavam isso. E o Afrânio teve um ataque de riso. Não conseguia parar de rir. Ele se abaixou no chão, naquele auditório ali da frente, e acabou contagiando todo mundo, e foi uma coisa muito constrangedora, realmente. Mas eram as coisas que a gente tinha por aqui. Tinha que ouvir aquilo. E o Problemas Brasileiros era, basicamente, a finalidade maior, que aqui foi driblada, de alguma maneira, mas não nos cursos de graduação, de impor uma certa visão de patriotismo e de moral e civismo, bem típico de regimes totalitários. Agora, tem uma outra coisa que eu queria dizer, ainda dentro dessa coisa de moral e civismo, eu, na condição de professora assistente, naquela altura, já tinha defendido mestrado, era professora assistente, por portaria de designação do diretor do Museu Nacional, eu precisei fazer um moral e civismo desse fora. E aí, realmente, foi uma coisa bastante difícil, porque aí tinha que ouvir militar. Não, não foi na ESG, não. Era uma coisa do fórum, do fórum mais ligado com a ESG. O Mata foi para a ESG, eu fui para esse. E não porque eu quis, foi compulsório. Eu fui obrigada. Mas tem uns que vão e ainda falam, até hoje. Pois é. Eu fiz curso na escola de primeira guerra. Bom, eu nem botei no currículo para começar, porque realmente era uma coisa, ninguém sabe dessa história. Mas era isso, você era designado, você tinha que ir. Não tinha como escapar desse tipo de imposição e ainda fazer trabalho final. Eu não sei nem onde é que eu botei o tal do trabalho final. Mas eles me pediram para fazer uma coisa relacionada à harmonia étnica brasileira. Claro que eu não... que eu não entrei. Os professores portugueses que eram chamados para dar aula, depois que eu vou escrever, não eram portugueses portugueses. Pois é. Não, era um grupo, enfim, era a turma do Salazar, que depois de 75, depois da Revolução dos Cravos, sumiu. Reapareceram todos, aliás, no Centenário de Gilberto Freire, onde estávamos eu e o Gilberto. Lá em Recife, foi o grande evento de comemoração do Centenário de Gilberto Freire, estava aquela turma toda. Inclusive, o que falou aqui, de certa maneira. Mas era todo mundo de bengalinha, porque já estava lá beirando os 90, naquela altura. Isso foi em 2000. Então, nessa circunstância do Gilberto Freire, foi muito engraçado, porque houve quase que uma coisa de revisão e de recuperação da obra do Gilberto Freire. Esse congresso foi muito interessante por conta disso. De repente, o cara que foi o mais malhado pela turma de São Paulo, estava lá o Carlos Guilherme Mota, fazendo elogio. Mas, enfim, esse é apenas um desvio nessa história. Mas aí é que eu quero falar do Gilberto Freire, porque tem um aspecto interessante relacionado com ele e com o conservadorismo dele e a ligação dele com o Portugal salazarista. porque um dos conferencistas do meu curso de problemas brasileiros foi o Gilberto Freire, que fez uma longa conferência nesse curso, defendendo o colonialismo português na África e dando justificativas para que não acabasse, que não houvesse a independência de Angola e Moçambique. Foi no auge desse período que culminou com a queda do salazarismo em Portugal. mas ele realmente fazendo a defesa desse, enfim, desse colonialismo português enorme do lusotropicalismo. Então, eram as pessoas que eram chamadas para isso. E, realmente, naquela altura, ele tinha uma boa relação com o MEC, que também publicou, logo depois, o Manifesto Regionalista, que é uma coisa bastante complicada dentro da obra dele. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria ressaltar aqui. Não vou me estender muito, porque a hora já está adiantada. Mas um pouco dizer que, enfim, as experiências com a ditadura são muito variadas, mas todas elas muito complicadas. Eu, enfim, não tive problema nenhum em relação à minha pesquisa. Como eu disse, eu estava muito mais no arquivo, olhando para o passado, e entrevistando algumas pessoas, do presente, numa situação em que não havia movimento social, não foi a mesma coisa que aconteceu no Nordeste, que estava saindo das ligas camponesas, enfim, de uma série de problemas desse tipo. Enfim, então, não tive problemas por esse lado, mas como docente de graduação, e a Lula de Pós, a gente teve que entrar nesse esquema de ser doutrinada, de uma tentativa doutrinária de impor certos modelos de patriotismo e, enfim, de Brasil grande que a ditadura tinha como premissa para a questão, principalmente, não só do nacionalismo, mas também da segurança nacional. Em nome da segurança nacional se fez muita coisa. É isso, gente. Aplausos 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 Aplausos